O que acontece? E aí eu quero você pra sempre, perdi um de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quer eu mais, fica E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quer eu mais, fica Alô meu empresário Carlos Eduardo, tamo junto viu O que acontece? Que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre, perdi um de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quer eu mais, fica E se você não quer eu mais, fica E se você não quer eu mais, fica Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não para lá de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra rodar Dizendo o que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto eu comigo A tua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto eu comigo A tua amiga cuidou por você Ela cuidou, 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 cuidou Ela cuidou, 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 cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei Amor, não te quero mais Se repete a cena outra vez Se repete a cena outra vez Você me pede pra rodar Dizendo o que vai mudar Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto eu comigo A tua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto eu comigo A tua amiga cuidou por você Ela cuidou, 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 cuidou Ela cuidou, 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 cuidou Muito melhor que você Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Então, por favor, vê se não me atrasa. Tô tomando cana e eu voltei pra revoada. Eu sinto muito, mas eu não sinto mais nada. Tô beijando, vou beijar e canto ficar. Então, por favor, vê se não me atrasa. É o cantor, o raqueiro pra tocar no paredão. Loucas patas e no bicho. Eu sou perito, de cabeça erguida, com a nova vida. Aí lá vem você, com esse papo, no período do retorno. Meu coração não quer saber mais de você. Agora eu vou beber, só quero beber. Meu coração não quer saber mais de você. Tô tomando cana e eu voltei pra revoada. Eu sinto muito, mas eu não sinto mais nada. Tô beijando, vou beijar e canto ficar. Então, por favor, vê se não me atrasa. Tô tomando cana e eu voltei pra revoada. Eu sinto muito, mas eu não sinto mais nada. Tô beijando, vou beijar e canto ficar. Então, por favor, vê se não me atrasa. Essa é mais uma do Grandão. Alô, minha galera de Pernambuco. Boa, meu empresário Carlos Eduardo. Tamo junto. Vem com o Grandão. Alô, alô, B-Camp. Master Drive. Fabrica Bate-Té. Tamo junto. Não há desfaço nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Bora, meu parceiro Alessandro Queiroz de Boique Tamo junto, viu? Não há desfaço nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu O meu destino está junto ao seu Meu vício, mania Eu desvendei o mistério do seu coração Alô, raqueiro da coleção de espora Todo santo dia Pois todo dia é santo Eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço Eu balanço Eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar 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 Uma galera mó massa Com a senha preparada Eu tô pra me preparar Pus firmes sobre as rédeas Hoje eu passo, vou em valer Uma bela morena tá a me esperar A gente solta o freio Deus abençoe o rolê Da vaquejada eu vim pra vaquejada eu vou É bui no chão, forró e muita mulher Vem pela cultura, herança de pai em vovô Que cada vez esteja em paz onde estiver Da vaquejada eu vim pra vaquejada eu vim É bui no chão, forró e muita mulher Vem pela cultura, herança de pai em vovô Que Luiz Gonzaga esteja em paz onde estiver Da vaquejada eu vim pra vaquejada eu vim Alô meu cumpadre Thomas, Tatiá Gabi Boa, estamos juntos Cada um com sua labuta Um café que ele quer pro dia começar Hoje é noite de vaquejada Que cada vez esteja em paz onde estiver Da vaquejada eu vim pra vaquejada eu vou É bui no chão, forró e muita mulher Vem pela cultura, herança de pai em vovô E Luiz Gonzaga esteja em paz onde estiver Pra vaquejada eu vim pra vaquejada eu vou Vem pela cultura, herança de pai em vovô Vem pela cultura, herança de pai em vovô No começo eu entendia mas era só cama não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante Alô meu compadre Marcelo, alô Luquinha, tamo junto E vem na chamada do grandão raqueiro É pra tocar no paredão Alô KMDD, bora nessa master drive Aumenta o som aí, aumenta o som aí, parece que tava aqui Vem na chamada do grandão O meu erro fui prestar Se eu fosse fácil lá você estaria aqui O público contraditório pode acreditar Se você voltar prometo te fazer infeliz O primeiro passo era sair pra viver Ficar com os amigos, curtir por aí Rezando pra qualquer boca aparecer Só pra eu beijar, só pra te trair Só pra machucar, te fazer sentir Que enquanto eu te amar, te cuidar e respeitar Você nunca vai me querer Eu nunca vou ser o suficiente pra você Eu te dei valor O meu melhor nunca te adiantou Então agora vamos fazer assim Volta que ofereço o pior Volta que ofereço o pior E volta que ofereço o pior E volta que ofereço o pior Ficar com os amigos, curtir por aí Ficar com os amigos, curtir por aí Rezando pra qualquer boca aparecer Só pra eu beijar Só pra eu beijar, só pra te trair Só pra machucar e te fazer sentir Que enquanto eu beijar, curtir por aí Que enquanto eu te amar, te cuidar e respeitar Você nunca vai me querer Eu nunca vou ser o suficiente pra você Eu te dei valor O meu melhor nunca te adiantou Então agora vamos fazer assim Volta que ofereço o pior E volta que ofereço o pior Então agora vamos fazer assim Volta que ofereço o pior E volta que ofereço o pior Vem betar o maior site de aposta do Brasil Alô meu amigo, venido do maluco, esse é pra você, viu? A minha vida se resume em dois momentos Um antes de você e um depois de você Se é amor, então pra que perder mais tempo? Você tem sentimento, não vamos perder tempo Se entrega pra valer, sossega no meu colo Morena, já te vejo aqui Sentimento despertou, te chamo de amor Só falta a gente assumir Morena, teu beijo é tão bom Teu abraço é bom, teu abraço é bom Te amar é tão bom Morena, teu beijo é tão bom Teu abraço é bom, te amar é tão bom E diz que vai ficar, diz que vai ficar Aqui pra vida inteira E diz que vai ficar, diz que vai ficar Aqui pra vida inteira A minha vida se resume em dois momentos Um antes de você e um depois de você Se é amor então pra que perder mais tempo Você tem sentimento, não vamos perder tempo Se entrega pra valer, sossega no meu colo Morena, já te vejo aqui Sentimento de espetor, te chamo de amor Só falta a gente assumir Morena, teu beijo é tão bom Teu abraço é bom, te amar é tão bom Morena, teu beijo é tão bom Teu abraço é bom, te amar é tão bom E descuai-paca, descuai-paca Aqui pra vida inteira 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 Alô, meu compadre Carlos Preta Vem da chamada do Granão Raquel Ele só te traiu, ele só te feriu, ele nunca te amou É filhinho de papai, tem tudo fácil demais, nunca valorizou A vida pro teu ex, que agora é minha vez, vou fazer o dobro de tudo que ele não fez Não é uma disputa, nada pessoal, a duro surta, hoje ele passa mal É baguncinha no colchão, minha luz sem endrenor Eu tinha no talento e você achando bom que ele era apagada Não tinha pegada, trocou a riva e tá comigo em vaquejada Não dá em nada, festa de playboy não tá com nada Ela trocou a riva e tá comigo em vaquejada Não dá em nada, festa de playboy não tá com nada Ela trocou a riva e tá comigo em vaquejada Ele só te traiu, ele só te feriu, ele nunca te amou É filhinho de papai, tem tudo fácil demais, nunca valorizou Avisa pro teu ex, que agora é minha vez, vou fazer o dobro de tudo que ele não fez Não é uma disputa, nada pessoal, a duro surta, hoje ele passa mal É baguncinha no colchão, minha luz sem endredor Eu tinha no talento e você achando bom que ele era apagada Não tinha pegada, trocou a riva e tá comigo em vaquejada Não dá em nada, festa de playboy não tá com nada Ela trocou a riva e tá comigo em vaquejada Dá em nada, festa de playboy não tá com nada Ela trocou a riva e tá comigo em vaquejada Bora Tiago Camaru, bateu com profissões Cuida menina Forró e vaquejada, o canal da Vaqueirama Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.